Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito E hoje é um vídeo muito, muito especial galera É um vídeo que a gente vai mostrar os brinquedos mais radicais do Parque Tupã É isso mesmo mano, é isso mesmo, eu já fui Eu inclusive vou mostrar partes do vídeo que eu fui né E vou falar pra vocês qual é a sensação de andar naqueles brinquedos radicais tipo kamikaze Enfim, tem outras também, eu vou falar nesse vídeo Mas antes, deixa muito like, se inscreve no canal Me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, tá aqui na descrição E tá na descrição também do Parque Tupã e do Tupã Store, que é a lojinha que eu vou falar É surprise mano, surprise, fica até o final que tem uma surpresa Na verdade até a metade e o final, beleza? Enfim, primeiramente né gente, cara o Parque Tupã é um parque clássico aqui do Rio Grande do Sul E Santa Catarina também, Paraná, enfim, é um parque que geralmente ele fica indo de uma cidade pra outra E eu tô louco que chegue em Porto Alegre pra mim voltar lá e andar nos brinquedos de novo mano Mas enfim, eu vou botar aqui já mano, primeiramente no meu vídeo né Aqui ó, vocês podem ver que eu fui no Parque Tupã ó Fui no Parque Tupã em Porto Alegre, nem todos os brinquedos radicais Quem não viu, dá uma conferida nesse vídeo que tá foda bagarai mano Mas enfim, eu fui com a Nath Tá, aqui a gente começa indo no carrossel É o que sobe ali, montanha russa na verdade né A roda gigante, nossa eu tô falando tudo errado, a roda gigante Mano, a roda gigante é de boa Aí ó, ou a gente vai na casa do terror Comente aí que a gente vai ver Cara, nesse vídeo ainda eu não sabia gravar muita coisa mano Mas aqui ó, vai ter propaganda no meu canal? Vai ter propaganda, mas enfim, a gente bota aqui pras imagens mano Cara, Kamikaze Gente, o Kamikaze Um negócio doido e apareceu meu vídeo aqui ó Esse era qual? Legal, propaganda do Netflix É nóis Netflix Eu fui no Kamikaze mano Cara, na moral E olha a minha imagem Não vou aqui nunca mais Chega Não quero mais brincar com isso Não quero mais brincar Mano, a minha cara de sofrimento mano Esse era o Evo Não, não era o Kamikaze mano É o Evolution Esse aí Cara, Evolution Mano, é muito legal velho É esse aqui ó Cadê o Evolution? Mano, vocês não tem noção gente O que é esse Evolution? Ele fica girando assim Fazendo umas piruetas doidas demais mano É muito legal ó Parque Tupã Evolution Evo Lution Mano, ele dá uns giros muito doido mano Assim ó Eu acho que é um brinquedo Um dos mais radicais que tem no parque E que dá muito medo mano Muito medo Porque teus pezinhos ficam assim ó E daí tu fica girando assim Daí depois ele começa a girar do outro lado E volta e tu Meu Deus do céu É um negócio doido Uma sensação Só tu indo no parque pra saber mano Inclusive aqui ó É o vídeo de Com a minha cara linda e maravilhosa ó Depois vai a Nath Mas olha ali Ela sai toda tonta mano Meu Deus A gente foi na Casa do Terror Mas eu vou mostrar o outro brinquedo mais radical Na minha opinião pra vocês Na minha humilde opinião Cara, esse é muito legal gente Montanha Russa mano Essa montanha Russa é top demais mano Cadê? Olha só Olha só mano Ele parece que vai parar Pega embalo E faz um looping E meu Deus do céu Parece que não é tanta coisa E tu olhando né Tipo Ah É um loopzinho Mas mano O negócio é absurdo Aqui ó Vou botar aqui ó Montanha Russa Cara É muito doideira mano É muito rápido E daí tu se segura assim E vai assim Meu Deus do céu O mundo vai acabar E tu tá ali se segurando Lutando pela tua vida É um negócio muito legal Enfim gente Tem mais aqui ó Tem mais Brinquedos Legais e radicais Olha eu aqui ó Mano Eu sofrendo bagaralho Cara Eu não sei como é que eu não perdi o óculos Eu fiquei com muito medo mano Na moral Eu já tava gritando ali ó Chega Chega Olha a minha boca torta do vento Mano do céu Mano do céu Viu mano do céu Vou no kamikaze agora Não quero mais Eu já tava a pé da vida Não quero mais Chega Deu mano Acabou É isso Mano Eu falei Vamos no kamikaze Eu mostrando o kamikaze ali ó Não Isso aqui Mano Isso aqui Como é que é o nome desse Eu tenho que lembrar o nome desse brinquedo mano Mas é muito legal Eu não dei nada por esse brinquedo Ele é muito legal Esse é o famoso kamikaze mano Cara Bom Já tá escurecendo né Ele chegou o que? Na duas horas Duas horas O evento começa Cara kamikaze Evolution Aquele que fica girando assim mano É muito da hora mano É muito legal Parece que não dá em nada Mas ele chega até numa ponta assim Daí tu fica assim ó mano É muito legal mano E dá muito medo também Tem Não tem arroz Gente É só Brinquedo Top Bagara É isso que vocês tem que entender mano Aqui ó Deixa eu ver se eu acho Esse aqui ó Mano Eu não sei o nome desse brinquedo aqui Mas é muito legal Aquele brinquedo Girar mano Esse aqui ó Gente do céu É muito legal É o Grand Canyon Mano O Grand Canyon Vocês tem que ir mano Vocês ficam meio sentados Aquilo vai girando assim Sobe lá numa ponta E tu parece que vai morrer depois E galera Eu não podia falar do parque dupla Sem falar do site mano Tupan Store mano Sitezinho aqui ó Vou puxar pra vocês Tupan Store www. Na verdade é Tupan Store.com.br Fica um merchanzinho aí pra vocês Vocês podem comprar os ingressos Antecipados E tem muita Coisa legal E lembrando que comprando pelo site Vocês pagam 20 reais aqui ó Na compra antecipada em nossa loja online É 20 reais, na hora é 30 Ou seja, compra online e ingresso, mano Já fica a dica aí pra vocês Tem muitas coisas legais, ó O shape do skate, né Do Luiz Neto, mano Luiz Neto é um embaixador lá do Parque Tupã Cara, tem camisetas Cara, cada camiseta Legal, Cobra Kai Vestido aqui, mano Vestido lindo, tem esse aqui Esse aqui eu queria, mano É compre uma camisa do Tupã e ganha um passaporte Olha que legal, mano Na moralzinha, que demais Que demais O dia que eu for eu vou querer uma camisa dessa, mano Já fica aí a dica O dia que eu for no Parque Tupã Eu vou ir vestido com a camisa, tá ligado Eu quero umas fotinho top bagarai Mano, tem máscara de Sub-Zero Gente, tem um monte de coisa aqui, ó Pacotes, produtos geek, máscara, shape As camisas, mano As camisas eu acho que é legal Tem vários aí pra vocês verem Tem o vestido, né Como eu falei pra vocês E o principal Eu acho que é o ingresso, mano Pacotes promocionais E principalmente aqui, ó Que eu amei, né É isso aqui, mano Compre uma camisa e ganhe O ingresso Mas ainda que vale muito a pena Você está comprando Adquirindo os ingressos online Então fiquem Fica a dica aí, mano Porque vale muito a pena Tu compra antecipado Em vez de pagar 30, tu paga 20 Dá pra chamar mais amigos aí Fazer uma vaquinha Em vez de pagar 30, vocês vão pagar 20 Dá pra pagar até pra outro amigo Vim com vocês, né Olha só, mano Quando eu for no Parque Tupã Eu quero vocês lá, mano E já peço pra vocês, mano Sigam o Instagram deles Tupã Store Oficial Querendo ou não Eles estão aqui Patrocinando esse vídeo E mais alguns conteúdos Que vão sair E eu adoro ir no Tupã, mano Eu tô louco que ele vem aqui Eu acho que em junho, julho Por aí Ele vai estar em Porto Alegre E eu espero vocês lá, mano Quem for aqui do sul Eu espero vocês lá E é isso, mano Os brinquedos Que eu mais acho radical Eu falei Vejam esse vídeo Tem outros vídeos Que mostram aqui, ó Brank Canyon Mano Esse aqui deve ser legal também Esse aqui é demais, mano Eu não dava nada Pra esse brinquedo Mas ele vai até lá em cima E tu parece que vai Tão chato Mas tu vai sair voando, mano Porque tu larga assim Daí Nossa senhora, mano É muito da hora, gente Esse aqui, mano Por incrível que pareça Um barco pirata também, mano Ele é de É uma doideira só O Evolution Que ele fica girando assim Girando E é uma doideira também, mano Meu Deus do céu Olha É cada coisa Montei a russa Que eu mostrei pra vocês Esse É o Crazy Dance Eu acho muito legal Muito legal Que ele começa a dar umas É de noite É muito bonito, gente Fica a dica Vão no Crazy Dance De noite Porque daí tem luz E fica a luz piscando E daí tu fica girando Tam, tam, tam Tam, 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 tam Nossa senhora E o Kamikaze, né, mano Que o Kamikaze É suicidaço Tá ligado, mano Negócio assim Absurdo Enfim, gente Esse foi o vídeo Dos brinquedos mais Edicais do Parque Tupã Grand Canyon Kamikaze Evolution O Crazy Dance Mano, só brinquedo top Montanha-russa Nossa senhora Eu tô louco pra voltar Só assistindo Esses videozinhos aí Um pouco Falando um pouquinho Da minha experiência Nossa senhora Já fiquei arrepiado Quero ir Enfim, não esqueçam Sigam o Tupã Store Aqui no Instagram Mano Chega lá e comenta na foto Eu vim pelo Rafa Nunes É nóis Aqui a família Nunes Representando ali Enfim Tem muita coisa legal No site do Tupã Store Então Link também tá na descrição Dá uma conferida Fica a dica Compre ingresso Antecipado pelo site Mano Tu vai ganhar um desconto De 10 reais E pode chamar mais gente Pra ir junto Ou juntar dinheiro Pra comprar aquele Lanchezinho lá Que depois De ir nos brinquedos Depois de ir nos brinquedos Radical Não vai comer Antes e depois Dos brinquedos Radical Que eu não me responsabilizo Mas enfim gente Deixa o seu like Se inscreve no canal Comenta aqui Se você já andou Em algum desses brinquedos E é nóis Valeu Falou E fui E fui